A temperatura em Goiânia pode chegar perto de zero na semana que vem. Nayara Moura, minha querida, você já tá com o agasalho preparado, a coberta? Eu já tô com a coberta pronta pra... imagina pra gente vir trabalhar de madrugada. E no interior, então? Aí lascou mesmo. Manu, olha, eu confesso que eu não tenho agasalho pra esse frio todo, não, viu? Eu não tenho. No máximo aí, um pra um friozinho de 12, de 10 até vai. Agora, em Goiânia, pode chegar perto, como você falou, né? Dos 5, pode chegar a 5 graus, na verdade, perto de zero grau. Já pensou esse frio todo chegar aqui? Isso por conta de uma massa de ar polar que vai atingir grande parte do país, viu, Manu? Em Jatai, por exemplo, os termômetros podem marcar zero grau. Já pensou, gente? Zero grau aqui em Goiás. E aí não é só Jatai, não. Porangatu, por exemplo, que é uma cidade super quente, pode chegar a 9 graus. Já pensou? Vamos conferir o que diz aí o André Amorim. Ele fala sobre isso, ele que entende bem aí do assunto, é chefe do setor. Vamos entender o que ele fala aí sobre essa previsão do tempo que vai derrubar a temperatura aqui no estado a partir de quarta-feira da semana que vem. A partir de quarta-feira, quarta, quinta, sexta e até o final de semana da próxima semana estamos, sim, com temperaturas, a estimativa, um prognóstico de temperaturas bastante baixas aqui no estado de Goiás, como, por exemplo, na próxima quinta-feira da outra semana Teremos aí, Jatai, com temperaturas na casa dos zero graus ou negativo, menos um, menos dois, mineiro, Aragarça com três, Goiânia com cinco graus, Cristalina com quatro e até Porangatu, um local onde faz muito calor aqui em Goiás podemos ter mínimas de nove graus. Pois é, você viu aí que o disse o André Amorim, que é chefe do CIMEGO Agora, a Secretaria Estadual de Saúde faz um alerta, Manu, a gente já trouxe esse alerta aqui durante a semana, que com essa derrubada na temperatura, essa frente fria aparecem muitas doenças respiratórias por isso, quem ainda não vacinou contra a gripe, também não tomou aí todas as doses contra a Covid-19, tem que correr para garantir a vacina, viu? Porque se protegendo, a gente sabe que diminui a quantidade de gente nos postos de saúde, nos CAIS e isso ajuda no atendimento de saúde. Então, muita atenção, se você também não tem um agasalho pesado como eu, é bom se prevenir, pelo menos comprar um, viu, Manu? Porque, não sei também, né? Tudo pode mudar, a gente sabe que é previsão e não precisão, pode mudar mas a previsão é sim de temperatura muito baixa aqui em Goiás. Eu gostei dessa, é previsão e não precisão, tá certo, né? E a gente sabe que quando se trata de Goiás, a hora que fala de frio, até essa frente fria chegar aqui já subiu uns 10 graus, tá? Vai? Mas tá bom, vai, se subir uns 10 graus, vai chegar com 15, tá gostoso, é um frio gostoso. Mas, gente, a gente que tem filho pequeno, principalmente, né, ela já fica de orelha em pé porque frio, com esse tempo seco que a gente já tem, significa saúde, ó, que pode ser comprometida. Então, muito cuidado todo mundo, tá, gente? Vacina é importante, se prevenir é importante, agasalhar é importante e vambora, se prepara. Semana que vem tá todo mundo de look, look diferente aqui na televisão. Obrigada, minha querida, pela participação ao vivo conosco.